Bem amigos, novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo uma novidade para vocês. Hoje nós iremos colocar o pé na estrada. É pessoal, vamos botar o pé na estrada aqui na região do Vale do Paraíba. Nós estamos aqui saindo aqui da cidade de Taubaté e vamos seguindo aí adiante em direção aí à parecida do norte. Deu meia horinha aí, a gente já finaliza o nosso vídeo com chave de ouro. Enquanto isso a gente vai apreciando aí as belezas da região, ok? Olha que cenário é esse pessoal. Não te enganar não, hein? Hoje o dia está espetáculo, belas imagens aqui na região. Você está chegando aqui no canal, aperta o botãozinho vermelho, se inscreve. Inscreveu? Ativa aí o sininho, opção todas. Dessa forma o YouTube vai estar te avisando aí das novidades aqui no canal. Falando em novidades. Vamos lá, vamos esclarecer o que temos aí no nosso canal, né? Todo dia às 8 da manhã nós temos um vídeo longo aqui no canal e todo dia às 9 da noite nós temos um vídeo curto aqui no canal. É isso aí, simples assim, um de manhã e um de noite. Vai começo de conversa. Todo sábado às 8 horas da manhã nós temos a nossa série Caminhando por Aí com Novidades da Estrada. Uma série imperdível aonde eu sempre estou fazendo um vídeo caminhando por aí. O nome já diz, né? Caminhando por aí com Novidades da Estrada. Todo domingo à tarde às 18 horas nós temos a nossa série Portando Verde. Uma série já conceituada, uma série que está encantando os corações com as belezas naturais das nossas rodovias brasileiras. Então, imperdível também. Você vai conhecer mais um pouquinho aí as belezas naturais aí do nosso país, ok? E toda segunda-feira às 8 da manhã a gente já inicia a nossa semana com a estreia de uma cidade nova aqui no canal. Já passamos de 90 cidades aqui no canal e a ideia é seguir adiante sempre, cada semana, uma cidade nova aqui no canal. É isso aí, pessoal. Canal repleto de novidades, canal repleto de situações diferentes que agradam o seu olhar. Então vamos avançando aqui com tranquilidade. Rodovia Presidente Dutra. Estamos aqui chegando próximo ao quilômetro 99. Quilômetro 99 faz lembrar desvio de pedágio. É, está trafegando aqui pela essa região. Quer manter o seu rico dinheirinho no seu bolso? Acessa o nosso vídeo como desviar do pedágio de Pindamonhangaba através do nosso card que eu vou deixar aqui em cima aqui, entendeu? Mas não acessa agora não. Desvalida esse vídeo primeiro todinho. No final do vídeo você acessa o card. Justamente pra você ver o ponto que você sai na rodovia e o ponto que você retorna na rodovia. Ok? Pra poder se situar. Então, aconselho você a dar uma olhadinha aí no vídeo do desvio do pedágio. Que também retrata as belezas aqui da região. E, desta forma, você aprende a deixar o seu rico dinheirinho no seu bolso. Então, vamos seguindo aqui adiante. Avançando aqui pela região de Pindamonhangaba. Já deixamos a cidade de Taubaté. Agora estamos no município de Pindamonhangaba. A gente não irá passar no trecho urbano da cidade. Apenas o trecho rural da cidade será contemplado nesse vídeo. E, além desta cidade, teremos outras cidades ainda contempladas nesse vídeo aqui. A próxima cidade agora, acredito que será Roseira. Já, já, estaremos chegando lá. Enquanto isso, apreciem aqui as belezas naturais da região. Esse vídeo não é da série Cortando Verde. Mas, neste momento, nós estamos cortando o verde aqui do município de Pindamonhangaba. Que cenário é este, pessoal? Que beleza! A rodovia está tapete por conta do alto preço do pedágio, né? A gente paga para usufruir deste tapete cinza. Está esticado aí pra gente ao nosso dispor. Não tenha dúvida quanto a isso, né? É um custo super elevado, mas se torna um custo-benefício. Como vocês vêm acompanhando aí, diversas cidades, diversas estradas, diversas rodovias, diversas piscinais, nós temos problema com o asfalto. Asfalto muito irregular, onde, em alguns casos, até compromete aí o nosso desempenho, né? Em caráter de velocidade, a gente não consegue desenvolver uma velocidade satisfatória. Até porque a gente não quer o nosso carro pra um dia só. Então, por conta disso, a gente precisa cuidar do nosso poçante. Então, a gente trata ele de carinho. E, com isso, a gente acaba não abusando da velocidade para que tenhamos condição de efetuar outras viagens com tranquilidade. E, desta forma, reduzir o nosso custo de manutenção. Ou seja, manutenção somente às necessárias. Mas, não vale a pena ficar gerando manutenção desnecessária por conta dos custos, né? Pessoal, mais adiante aqui, nós teremos uma saída aqui à direita. E também dá pra se fazer o desvio do pedágio, tá? Então, você tá curioso? Vou deixar mais um cardzinho aqui, que é o desvio do pedágio de Pindamanho Agaba, opção 3, tá? E aí, você vai verificar como fazer o desvio por essa nova rota, tá? Aqui na frente já é a saída aqui, ó. Desvio do pedágio, opção 3. Se você ficou curioso, acessa o vídeo aí pelo card aí, pra que você possa estar conhecendo mais um pouquinho desta região aqui. Uma região muito... muito tranquila, né? Observe aí que a gente tá seguindo agora, na velocidade da via. Lembrando a todos que a faixa da esquerda é o quintal da minha casa. Então, literalmente, eu me encontro em casa. E vamos seguindo aqui, vamos seguindo aqui com tranquilidade aqui. Só apreciando aqui, ó. Eu vou me manter aqui na direita, pra que vocês possam visualizar aqui a saída para o desvio do pedágio, opção 3. E aqui, ó. Já começa a pegar os pontos de referência aí. Essa plaquinha aqui, ó. É a próxima saída aí. Já é a saída em direção ao desvio do pedágio, tá? Essa plaquinha aqui, ó. Retorno a 500 metros. Aqui que é a saída. Tá vendo esse viaduto aí, pessoal? Dá pra desviar também, passando por cima desse viaduto aí. Mas, alguns escritos moradores aqui da região já me informaram que agora existe uma cobrança. Então, não tô mais indicando esse desvio aí, por conta de que agora tá sendo cobrado. Não dá mais pra desviar por aí. Antigamente dava. Agora, tá meio complexo essa questão aí pra quem tem placa de fora do município. Agora nós vamos encarar aqui o pedágio, propriamente dito, valor do pedágio. 14 reais e 20 centavos. No dia em que esse vídeo tá sendo gravado. Se atente para esse detalhe. Inclusive, até já teve mais caro esse pedágio aí, né? O pedágio agora ele acabou baixando o valor aí um pouquinho, hein? Por conta aí da renovação aqui do contrato da CCR. Ela acabou reduzindo aí o valor do pedágio que não reduziu tanto, mas já ajuda, né? Um realzinho aí pra quem passa uma vez por mês. Não faz diferença, mas pra quem passa várias vezes ao mês, no final do mês. Já dá uma diferença na conta aí, né? Vamos seguindo aqui. A gente passa aqui na cobrança automática. Facilita a nossa vida. 41 dessa vez aí. Errei aqui. Vou dar mais uma apertadinha pra poder passar. Chegar nos 40, né? Então, mais só. Faz parte de uma coisa natural da situação. Ó, a volta do desvio do pedágio, você sai aqui, nesse posto de gasolina aqui, ó. Na opção 3, você sai aqui. E quando você entra lá no 99, lá quando eu falei lá no quilômetro 99, você vai sair ali na frente. Já vou te dizer onde é que é. Pra você ficar ligado aí. Lá você entra no quilômetro 99 e sai aqui. Pra sair no posto, você entra, acho que é no 93. 193 saia aqui no posto. Uma obrazinha aqui. A gente pone aqui na rodovia. Isso aí acaba fazendo com que a gente também tenha que diminuir a nossa... A nossa velocidade final. Com conta de que a gente não consegue fazer a ultrapassagem. Aqui, pessoal. A gente volta do desvio nesse viaduto aí, ó. Aí volta e pega a rodovia daqui em diante novamente. É isso aí pra vocês terem ciência. Aqui já é o município de Roseira. Já deixamos Pindamonhangaba. A gente não conhece. É porque esses trechos aqui... Não tem, assim, aquela placa de limite de município, né? Então, como não tem a placa de limite de município... A gente tem que ir falando pra vocês aí. Não dá pra mostrar. Entendeu? A gente que conhece a região, acaba dizendo pra vocês. Ó, já trocamos de município. Enfim, isso lá. Isso é somente. Ok? Ó, inclusive... Eu tô falando da placa de município, ó. Acabou aparecendo uma placa de município aí, ó. Olha aí a direita. Ó, agora oficialmente, estamos deixando Pindam e entrando em Roseira. A placa de município apareceu. Agora estamos em Roseira. Então, o desvio do pedágio, você desvia e volta em Pindam ainda. E é até bom, porque tem um distrito ali, que é o distrito de Moreira César. E agora, eu fiquei sabendo que Moreira César tá dentro dos limites de Pindamonha agora. Interessante. Aqui, ó, a gente tem um ponto de apoio bem completo aqui, que é o posto arco-íris. Tá? Porque esse ponto de apoio é bem completo. Tem diversos restaurantes, tem apoio de manutenção aí pro caminhoneiro, enfim. E ele é super completo, pessoal. Super completo mesmo. Muito grande esse ponto de apoio. E vamos seguindo aqui, ó. Vamos finalizar nosso vídeo aqui na município de Aquarecida do Norte. Já estamos já... Próximo. Nos próximos cinco minutos, estaremos finalizando aí. Tem jeito, né? Sempre entra uma ligação pra atrapalhar o nosso processo. Então, uma ligação de trabalho. A gente tá pegando a ligação aqui, pessoal. A gente tá pegando a ligação aqui, pessoal. A gente tá pegando a ligação aqui. bom pessoal voltando aqui novamente nós temos aqui ó fiquem ligado aqui nesse posto aqui porque a galera costuma botar radar móvel aqui entendeu então o radar móvel nesse posto aqui ele é de 80 km por hora a via é 110 km por hora e nesse trecho 80 km por hora pessoal fica ligado nesse ponto aí porque a conta chega ok então vamos seguindo aqui com tranquilidade já 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 estaremos entrando no município de Aparecida do Norte estaremos Aparecida do Norte não esse nome também está errado pessoal não é Aparecida do Norte o nome do município é Aparecida tá nós costumeiramente falamos Aparecida do Norte mas o nome correto do município é Aparecida então já vou me corrigir aqui estaremos entrando no município de Aparecida tá eu não sei como surgiu esse nome de Aparecida do Norte mas grande parte da população conhece como Aparecida do Norte mas o correto é Aparecida do Norte mas o correto é Aparecida vamos ver aqui se a gente acha aqui aquela plaquinha azul do limite de município pra que possamos dizer com segurança que entramos em Aparecida e aí estaremos finalizando nosso vídeo visto que não entraremos na parte urbana da cidade apenas permaneceremos permaneceremos aqui na rodovia apreciando aqui as belezas da região observem aqui a direita observem aqui a direita estamos deixando município de Roseira e entrando no município de Aparecida ok então pessoal chegou até esse ponto do vídeo aqui já sabe né deixa aquele likezinho aí que dá trabalho fazer esse tipo de conteúdo vocês sabem disso é de manhã é de tarde é de noite é de madrugada a gente grava sempre e qualquer horário mas a gente não tem tempo tanto é que a gente tem rotas noturnas aí a gente tem a série rota noturna também do nosso canal então deixa aquele likezinho aí pra fortalecer o canal dessa forma aí a nossa família vai crescendo de uma forma sólida e desde já receba aí o meu forte abraço eu quero eu quero agradecer a todos aí quero desejar a vocês aí uma semana abençoada que Deus possa estar abençoando cada um de vocês aí nas suas devidas profissões no pessoal no profissional no emocional enfim uma semana abençoada a todos aí e eu estou indo nessa pessoal curta mais um pouquinho das belas imagens da região porque eu fui e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto